Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos, então, para as nossas aulas de hoje. Peguem aí a postilha de matemática, abram na página 245, medida de volume. Volume, o que é volume, turminha? Então, volume é a medida do espaço ocupada por um corpo. A unidade fundamental do volume é o metro cúbico, que corresponde ao volume ocupado por um cubo de um metro de aresta. O símbolo é M3, esse símbolo aqui, certo? A unidade, então, fundamental de medida é um metro cúbico e o símbolo é o M com o número 3 ali em cima. São múltiplos do metro, assim como já vimos anteriormente, temos os múltiplos e os submúltiplos. São múltiplos do metro cúbico. Então, aqui nós temos os múltiplos do metro cúbico, que são o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. E temos também os submúltiplos, que são o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, ok? Página 246. Agora, observe este quadro. Então, este quadro a Prô representou aqui para vocês para ficar mais fácil. A unidade de medida fundamental, os submúltiplos e, do lado esquerdo, os múltiplos. Cada unidade equivale a mil vezes a unidade imediatamente inferior. Então, observem aqui, um metro cúbico, o múltiplo já é mil vezes o metro cúbico, então é mil metros cúbicos e assim sucessivamente. Cada unidade equivale mil vezes a mais. Atividades. Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. E reescreva as afirmativas falsas de modo que fiquem verdadeiras. Então, aí nós temos algumas afirmações, né? Vocês vão analisar se são verdadeiras ou falsas. Se for falsa, vocês vão reescrever corrigindo, ok? Em dois, leia a frase abaixo e depois responda. A vazão de uma turbina hidrelétrica de Itaipu é de aproximadamente 700 metros cúbicos de água por segundo. Letra A. Qual é o símbolo para a unidade de medida de volume descrita nesse texto? Então, a medida de volume é 700 metros cúbicos. Qual o símbolo que a gente usa para representar essa medida? B. Qual é o volume de água que passa pela turbina depois de um minuto? Ela passa, então, aproximadamente 700 metros de água por segundo. Certo? Um minuto tem quanto? 60 segundos. Então, que conta que vocês têm que fazer aí? 60, né? Vezes o que passa ali de água. Vezes 700, ok? Para descobrir aí a quantidade que passa de água em um minuto. Vamos continuar, então. Mudança de unidade. Para passar de uma unidade de volume para outra imediatamente inferior, multiplica-se o número por mil ou desloca-se a vírgula 3 casas decimais para a direita. Então, turminha, quando nós vamos passar de uma casa, de uma unidade inferior para, de uma unidade de medida para a outra inferior, por exemplo, estamos aqui no metro. Nós vamos passar para alguns dos submúltiplos. Eu posso multiplicar por mil ou deslocar a casa, a vírgula 3 casas para a direita. Se formos passar de uma unidade para a outra superior, por exemplo, se estivermos aqui no metro cúbico, formos para o quilômetro cúbico, eu vou dividir por mil ou usar o deslocamento da vírgula, só que aí eu vou deslocar a casa 3, a vírgula, aliás, 3 casas à esquerda. Então, notem que permanece a mesma regrinha lá do deslocamento da vírgula que nós vimos anteriormente. Porém, agora, nessa unidade aqui, como se trata de volume, nós não vamos mais deslocar uma casa ou duas, nós vamos deslocar 3 casas, seja para a esquerda, seja para a direita. Para passar de uma unidade de volume para a outra imediatamente superior, divide-se o número por 100 ou desloca a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Então, o que prevalece aqui, que fica mais fácil para vocês, é fazer a regrinha do deslocamento da vírgula. Se for passar para uma casa inferior, eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Se eu for passar para uma casa superior, eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Se vocês quiserem até passar um marca-texto aqui nesse quadro explicativo, para quando precisar, esquecer, só voltar um pouquinho e ler aqui, é bom até para deixar em destaque aí para vocês. Vamos fazer alguns exemplos aqui? Então, nós temos aqui, ó, 42,6 metros cúbicos, eu vou transformar em decímetros cúbicos. Então, a vírgula está aqui, né? 42, a vírgula está aqui, certo? Eu vou deslocar a casa para a unidade inferior, então vai ter que separar direito. Então, a vírgula está aqui. Cada vez que eu vou deslocar, eu tenho que deslocar 3 casas. Então, estamos aqui, eu quero vir aqui. Então, a vírgula está aqui, 1 casa, não tem mais número, eu vou preencher com 0. Ok? Ok, turminha? Depois aqui, ó, dos 2.325,8 centímetros, eu vou transformar em decímetro. 2.325 está aqui, certo? Eu vou transformar em centímetro, então a vírgula está aqui. Eu vou deslocar para a esquerda, por quê? Eu estou passando de uma unidade inferior para uma superior, ela está aqui no centímetro, vai vir para o decímetro. Então, a vírgula está aqui, eu vou deslocar 3 casas. 1, 2, 3. Ok? Vamos fazer mais um aqui, ó, 200 ml em litros. Então, temos aqui, ó, ml, não, porque eu marco errado. Em centímetros cúbicos. Então, 200. Entende-se que a vírgula está aqui. Quando é no índio inteiro, é como se a vírgula estivesse aqui no finalzinho. Então, eu vou transformar de milímetro para centímetro. Então, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Ok? Então, turminha, o segredo é sempre lembrar. Como trata-se de unidade de medida, eu vou ter que deslocar a vírgula, porém, 3 casas. Ou para a esquerda, ou para a direita. Ok? Guardando isso daí, não tem erro. Porque é o mesmo processo que nós já aprendemos anteriormente. Do deslocamento da vírgula. Ok? Vamos usar o quadro para transformar as medidas. Então, na página 248, nós temos aqui esse quadro explicativo para transformar as medidas. Tá? Exemplo aí. Nós temos 6 quilômetros cúbicos e 6,58 mil 764 hectômetros cúbicos. Ok? Então, aqui nós temos o exemplo. Depois vocês olhem aí com calma. Ok? Vamos agora para as atividades. Transforme em metro cúbico as medidas do quadro abaixo. Então, aqui no quadro nós temos as medidas. Vocês vão transformar todas elas em metro cúbico. Então, vocês vão ter que transformar em metro cúbico. Vocês vão usar aí a regrinha do deslocamento da vírgula e transformar aí as medidas em metro cúbico. Dois. Transforme as unidades a seguir na unidade imediatamente superior, como no modelo. Então, nós temos aí o modelo que está aqui em destaque. Vocês vão seguir o modelo e transformar essas medidas aqui. A letra A, B, C e D. A letra A, 3 mil decímetros cúbicos é igual a quantos metros cúbicos? Vocês vão transformar e vão preencher aqui. Pois, 3 mil dividido por mil é igual a 3. Então, como que vai ficar a letra A? 3 mil decímetros cúbicos é igual a 3 metros cúbicos. Pois, 3 mil dividido por mil é igual a 3. Ok? Dica. Todos aí vai dividir por mil. Problemas. Joaquim tem dois baldes para encher um aquário de meio metro cúbico. Um dos baldes tem 20 decímetros cúbicos e o outro tem 10 mil centímetros cúbicos. Suponha que ele só usará um dos baldes para encher o aquário. Letra A, quantas vezes ele terá de encher cada um dos baldes para atingir o volume total do aquário? E letra B, qual dos dois baldes ele encherá menos vezes? 2. Será construída uma piscina de 60 metros cúbicos de volume. A caçamba do caminhão que vai retirar a terra do local tem volume de 6 mil decímetros cúbicos. Quantas viagens esse caminhão precisará fazer para carregar toda a terra necessária, deixando espaço para a construção da piscina? Então, vemos aí duas unidades diferentes. Então, primeiro temos que fazer a transformação. Transformar as duas na mesma unidade de medida, para depois podermos fazer o cálculo. Ok? Turminha, então, homework. Hoje é pouquinho, somente o exercício 1 e 2, páginas 246 e 247. Depois, 248, temos um exercício apenas e a 249, temos mais três exercícios. Ok? Dúvidas, só chamar para o lá no WhatsApp. Combinado? Só se atentem aí com a regrinha do deslocamento da vírgula. Quando se trata de volume, então desloque-se a vírgula três casas. Ou para a esquerda ou para a direita. Só se lembrar disso daí, não terá erro aí para fazer a transformação das medidas. Ok? Qualquer coisa é só chamar a Pro. Até mais!